Quero começar esse podcast dizendo que temos uma novidade e eu espero que você perceba pela minha voz. Temos um novo microfone! Talvez a fala seria, temos um microfone, né? Porque essa fala deu a entender que eu tinha um microfone antes e na verdade eu não tinha. Então essa é uma super conquista. Quero compartilhar com você porque mostra um pouco do nosso cuidado, carinho nos bastidores pra trazer o melhor som pra você, o melhor material pra você. E também porque isso me faz ter um aquecimento perfeito pro episódio de hoje. Tudo na vida vem com bônus e ônus. O ônus desse microfone ficou todo comigo, fica tranquilo. Porque veio junto com o software. Gente, sem brincadeira. Essa é a tentativa 18ª. Eu sei porque eu contei. Como é difícil às vezes lidar com a tecnologia, né? A gente às vezes leva cada lambada. Mas eu sou brasileira, né? Brasileiro não desiste nunca. A minha esperança é que até o final desse ano eu esteja dominando a tecnologia e não o contrário. Então bora pro episódio de hoje. Nostalgia. O trabalho não é como era antes. Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil. E aqui eu falo sobre tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho. Falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo. Espero que você também. Essa semana eu me dei conta que ao final do ano, no dia 22 de dezembro de 2022, eu farei 32 anos. É claro que eu compartilho esse fato com você por primeira instância, porque quero que você saiba o dia do meu aniversário, não se esqueça e me dê parabéns. Mas também porque eu fiquei pensando, fazendo os cálculos aqui, que esse ano fez 15 anos que eu comecei a trabalhar oficialmente. Quando a gente tem marcos tão importantes na nossa vida, em termos de números, acho que é quase impossível não ficar saudosista, né? Não começar a pensar nas coisas que passaram, naquilo que você viveu. E lá fui eu, pelas ideias saudosistas, até chegar no meu primeiro trabalho, lá na biblioteca da Universidade Federal do Paraná. Eu ficava no setor de periódicos, ou seja, revistas com cunho científico. Meu trabalho era de uma grande importância, eu tinha que cuidar da recepção ali dos universitários, organizar as revistas e registrar os números nas fichas de papel e de cartão. Nossa, era um evento, assim, pra mim. Era meio período, quatro horas, meu salário era R$240,00 e adivinha? Eu tenho certeza que você vai adivinhar. O que eu fiz com o meu primeiro salário adolescente, fui na Renner, gastei tudo em roupa, e naquela época dava pra comprar bastante coisa. Deu pra comprar um casaco de frio, uma calça, um vestidinho, se eu não me engano, uma blusa. Quando eu entrei no mundo corporativo, eu tenho lembranças, tenho algumas sensações de coisas que eu passei e que eu vejo que hoje ficaram aí nas areias do tempo. Eu lembro do sistema de ponto, eu já peguei um ponto bem mais moderno, era um ponto que extraía como se fosse uma notinha fiscal que você tinha que guardar numa pastinha, né? Ao longo do mês, pra quando, ao final, viesse aquela tua folha ponto impressa, você pudesse, se precisar, questionar o RH. Fora que esse sistema de ponto tinha uma bobina, que era por onde o papelzinho saía. E quando essa bobina acabava, gente, era um caos. Sempre tinha alguém que, no meio da fila, gritava. Chama a menina do RH! Essa frase, na época, não me causava, assim, grande comoção. Hoje em dia, se alguém falar isso, eu já acho que é comigo. Eu não sei se é porque eu sinto que eu tô devendo na praça, mas... Falou menina do RH, eu já penso, ai meu Deus, devo estar devendo alguma coisa pra alguém. Naquela época, a gente tinha muita coisa impressa, né? O lerite era impresso, ticket refeição era impresso. Inclusive, existia todo um comércio do que era esse ticket, né? A gente vendia, negociava, aceitava na americana, era maravilhoso. Tinha dress code, o mundo do trabalho. Na minha visão, assim, de anos atrás, só conhecia quatro cores. Era azul, preto, cinza e branco. Talvez, pode ser que essas cores sejam cores de Curitiba. Também, tem um ponto ai que eu preciso pensar. Tinha muita verba pra viagem, a gente viajava muito pela empresa. Eu mesmo aproveitei e conheci cada lugar. O celular mesmo era da empresa. Não se tinha WhatsApp. Uau, que saudade. As mesas, nas empresas maiores, com mais recursos, tinham um retângulo chiquérrimo de acrílico com o seu nome. Aliás, tudo naquela época parecia ter seu nome. A gente não dividia muita coisa. O grampeador tinha nome, a cadeira tinha nome. Rolava cada guerra corporativa pelo fato de... Ei, ei, alguém sentou na minha cadeira. Essa cadeira não é minha. Eu falo como se fosse algo de muito tempo atrás. Mas eu sei, tá? Que eu tenho câmeras espalhadas por esse Brasil. Que na tua empresa, vez ou outra, esse tipo de arranca-raba ainda acontece. Os treinamentos eram muito glamurosos. Geralmente em hotéis. Com excelentes coffee breaks. Mas, infelizmente, eram mais restritos a alguns grupos de maior importância hierárquica na organização. Eu sinto que antigamente existia mais hierarquia. Que tudo tinha mais rigor, formalidade. Diretor falava com o diretor. Gerente falava com o gerente. Não se tinha tanta participação, mistura. Estruturas horizontais, como a gente vê hoje. Mas, em contrapartida, tinha cada show, festão de fim de ano. Todo mundo se reunia presencialmente pra um show. Uma festa que, olha, talvez eu nunca vá esquecer. Quanta lembrança, né? Fiquei nostálgica. Lembrei das coisas que mudaram. Algumas coisas que mudaram pra pior. Muitas outras pra melhor. Mas eu fiquei pensando do porquê a gente tem esse sentimento de Ai, era gostoso. O passado era bom. Mesmo que ele necessariamente não fosse tão bom assim. Por que será que a gente faz isso, né? Será que é porque o passado está longe de nós? E aquilo que doía parece hoje não doer mais? A gente vê até com outros olhos. Somos até capazes de fazer alguma graça? Será que esse é o efeito poderoso que o tempo e o distanciamento pode produzir na nossa vida? Fazer com que as coisas pareçam melhores do que são? Aqui, de bônus, eu já matei algumas das inquietações que você tem e eu sei. Como, por exemplo, por que a grama do vizinho sempre parece mais verde e por que seus ídolos, amores platônicos ou até mesmo chefes eventuais que estivessem mais longe de você são muito mais interessantes quando não estão no seu convívio. Eles estão distantes. E quando a gente fala de relações e situações que a gente ainda não viveu, esse futuro vem carregado da nossa projeção e idealização. Tá, mas e se a gente tentasse, agora, nesse momento, elencar as principais mudanças no mercado nos últimos anos? Além, é claro, das óbvias que eu citei aqui, falando sobre tecnologia, algumas relacionadas a formar. Será que a gente seria capaz de elencar as principais? Eu creio que sim e quero ir junto com você nesse desafio. Número 1. Tínhamos mais emprego. E aqui eu tô falando de emprego CLT. E não, isso não é uma impressão, porque aqui a gente trabalha com dados e fatos e eu fiz uma pesquisa. Vi que a taxa de desemprego no ano de 2007 terminou em 7,4, o que foi a menor taxa de toda a série histórica medida pelo IBGE. Esse ano, só pra você ter uma ideia, a gente tá com 11,2% de pessoas em idade ativa desempregadas, o que faz o Brasil ocupar uma das 10 piores taxas de desemprego do mundo. Tanto ranking bom pra gente entrar, mas a gente entra bem nesse, né? Que situação. Além de tudo, cresceu muito a informalidade, motivada por vários fatores. A gente vive hoje uma realidade de trabalho, isso não significa emprego. E prova disso são os 38,5 milhões de brasileiros dados de 2020 que trabalham hoje na informalidade. Eu não sei se você sabe, mas trabalhar na informalidade significa que esse profissional não está nem registrado em carteira, nem com um CNPJ. Segundo ponto, houve uma juniorização das posições. E juniorização significa isso, tornar mais júnior, mais jovem. Contratar pessoas mais jovens, geralmente menos experientes, para posições que até então eram ocupadas por outros tipos de profissional. A impressão que eu tenho é que as pessoas antigamente... Nossa, essa palavra vai se repetir muito aqui no podcast, eu já devo ter falado umas 10 vezes, né? Antigamente nem é tão antigamente assim, a gente tá falando de 15 anos, mas eu tenho a impressão que as pessoas eram mais velhas. Eu não sei se é porque eu era mais nova, mas eu tenho a impressão que não. Quando eu penso em cargos de liderança, especialmente, as pessoas que estavam sentadas nessas cadeiras tinham cabelo branco. E quando a gente fala de juniorização, eu vivi isso na pele. No meu primeiro trabalho em uma grande empresa como analista, eu tinha 19 anos. Eu não tinha nem terminado a faculdade. Meus colegas de setor tinham 30, 35, 40 anos. Depois de mim, outros profissionais mais jovens foram contratados. E o resultado, num curto período de tempo, foi um setor bem mais júnior, literalmente. Éramos, obviamente, menos qualificados, né, gente? Não tem nem como me defender aqui. Éramos menos qualificados, menos experientes, porém, muito mais baratos. Eu ganhava menos da metade de um colega mais experiente. Os jovens, né, contratados, não tinham nenhum compromisso familiar, o que, na visão da empresa, facilitava as viagens, as implantações de sistema, que eu não vou falar o nome, mas você provavelmente sabe qual sistema é, assim, em trauma até hoje, até às três da manhã, né? A gente implantando, nossa, aquela loucura, trabalhando um monte. E mesmo com tudo isso, a gente ainda via com um certo entusiasmo, quase um certo glamour, trabalhar 13 horas seguidas pra ganhar um lanche, uma pizza, bobagem, essas coisas que a gente só faz em algumas fases da vida. Uma vez eu ouvi um headhunter em uma palestra, um grande headhunter, bem famoso mesmo, falando algo que eu nunca esqueci, que nós espelhamos o modelo norte-americano de trabalho. Isso é fato. Agora, vivendo na Europa, eu percebo que aqui as coisas são muito diferentes. E que nós, no Brasil, hipervalorizamos o jovem. De acordo com ele, dos 30 aos 45 anos é o filão profissional, é o período que você tem pra deslanchar na sua carreira. Antes disso, você é considerado novo demais, depois disso, caro demais. Óbvio, essa fala contém uma generalização, é uma fala alarmista, que serve pra nos fazer pensar e agir. Desde que eu ouvi essa frase, eu pensei, caramba, eu preciso fazer um plano B, pensar em profissões onde a idade conte como um fator positivo. Não foi à toa que eu escolhi mentora, professora. Fato é, nem eu, nem você, infelizmente, temos força com um toque de varinha de mudar o mercado. Mas a gente pode começar com atitudes muito simples, como, por exemplo, revisitar as nossas falas e comportamentos etaristas. Não sabe o que é etarista? Vamos perguntar pro Google. Diz aí, Google. Etarismo, ou atitude etarista, é a discriminação contra indivíduos ou grupos etários com base em estereótipos associados à idade. O etarismo é um tipo de preconceito e pode assumir muitas formas, desde atitudes individuais até políticas e práticas institucionais que perpetuam a discriminação etária. Entendeu? Agora você pode revisitar, por exemplo, quando tem esse ímpeto de falar, nossa, não usa essa roupa, essa roupa não é pra tua idade. Cabelo branco, cabelo branco te envelhece. Ruga. Ai, será que você não tem que fazer um botox pra disfarçar? Acho que a gente precisa começar a prestar atenção nas coisas do cotidiano e do dia a dia pra entender que, de fato, na nossa sociedade, o envelhecimento é algo muito mal visto. Eu ainda associo isso a dois fatores que estão presentes na nossa história, né? O primeiro deles é o período da escravidão, que é muito recente. Infelizmente, as pessoas escravizadas tinham uma idade média, um ciclo de vida de 19 anos, muito, muito jovem. E também essa questão da era industrial, de jornadas muito intensas, onde se exigia muito do corpo físico, o que faz ficar meio que no imaginário, no inconsciente coletivo, que o profissional tem que ser muito jovem, viril e forte pra dar conta da natureza do trabalho, mesmo o trabalho tendo mudado tanto. Enfim, o que está nas nossas mãos hoje é revisitar os nossos comportamentos e combater falas ou atitudes que nitidamente são preconceituosas. Conto com você nessa transformação que beneficia somente a nós. Porque, de fato, uma das poucas certezas que temos na vida é que a gente vai envelhecer, é o caminho. Se tudo der certo, inclusive, a gente envelhece, se não morre antes. Então, a gente realmente precisa consertar isso. Por nós, pelas pessoas que hoje estão no mercado. Enfim, é uma pauta urgente. Terceira grande mudança que eu percebi foi em relação aos espaços. Talvez você também. As empresas eram muito departamentalizadas, cheias de parede, salas de vidro, liderança muito distante. Depois entrou uma onda de open space, que é um termo chique pra dizer espaço aberto, sem parede. As baias, elas tinham até então... Baias é aquelas estações de trabalho, né? Assim que a gente chamava na região. Tinham como se fosse uma parede, sabe? Pra dividir você do colega. Que coisa, né? Agora que eu falei, parece ridículo. A gente tinha como se fosse uma meia parede, assim, sabe? Te isolando do colega. O que, na verdade, é bem interessante quando a gente para pra pensar nas interrupções que tem no dia a dia. Mas, enfim, pensando em colaboração não faz sentido nenhum, né? Porque você ia pro escritório pra se isolar das pessoas. Que doido, cara. Ai, meu Deus. Mas, enfim, onde eu tava? Até me perdi. Ai, ai, ai. Calma. Deixa eu... Eu não posso. Por isso que eu tenho um roteiro. Ai, gente. Tá, departamentalizado. Tinha as estruturas. Daí a gente foi pro Open Space. Ah, era. Essa folia do Open Space. Daí tudo tinha que ser aberto, moderno, colorido. Aí foi a onda do co-working no Brasil. Explodiu o conceito. Daí a gente começou a ter espaços em co-working. Gente, eu conduzi esse espaço de co-working em uma empresa enquanto RH. Eram regras, assim, que a gente nem consegue conceber hoje em dia. Era uma sala. A sala tinha que ser agendada. Tipo, o profissional podia ficar 20 minutos por dia na sala. Porque a empresa tinha medo do profissional ir pra sala e dispersar e não trabalhar. Era tanto controle. Era um cenário tão diferente e não faz tanto tempo. Isso faz uns sete anos atrás. Então, é realmente uma coisa inexplicável o quanto mudou, né? E aí a gente vive hoje esse cenário de Anywhere Office, que já se apresentava como uma grande tendência há muito tempo, que foi intensificado com a pandemia. Anywhere Office é fazer o que eu tô fazendo agora com você. Trabalhar de qualquer lugar. Tô num quarto de hotel na Polônia. Tamo chique, né? Que esse podcast é internacional. É o segundo país que eu gravo pra vocês. Mas, enfim. É esse conceito. Onde tem internet, dá pra trabalhar. É claro que eu tô falando aqui de uma natureza de trabalho mais administrativa. Mas isso, nitidamente, quem trabalha em empresa sentiu uma grande mudança. Home Office era uma coisa muito difícil. Trabalhar de casa. Existia muita resistência. Isso mudou muito. Quarto ponto que eu percebo que houve uma evolução grande demais é a questão da diversidade, equidade, inclusão. Existia muito mais tabu do que existe hoje. As coisas eram muito veladas. A gente não tinha muita noção de direito, do que era certo, do que era errado, do que era consentimento. Do que era assédio. Do que era uma fala violenta. Como a gente deveria tratar o outro. Como fazer inclusão na prática. Como ser antirracista. Não se discutia meritocracia. Não se entendia por que esse conceito não funciona em uma estrutura desigual como é a nossa. Não entendíamos o que era privilégio. E muitos ainda hoje não entendem, né? Porque é um conceito que a gente tem que ir além do mal-estar que ele causa num primeiro momento. Especialmente pra classe média, né? A gente tem que ir além desse mal-estar, estudar, entender, pra ver se faz sentido realmente pra nós, né? São temas que a gente discutia muito pouco nas empresas. Ainda falta muito a ser feito. Mas, sem dúvida, houve uma evolução muito, muito grande. Como um quinto ponto, talvez, eu destacaria a importância do digital pros negócios, pras organizações, pras carreiras, né? Será, pergunta, pergunta de verdade, que dá pra ter uma carreira de sucesso, uma empresa que cresça fora do digital? Mesmo que teu negócio seja físico? Será que é possível, né? Pensando em crescimento. Se a gente for pensar em grande escala, crescimento exponencial, eu acredito que não. Acho que é impossível, né? Mas, mesmo aqueles mais avessos à internet, nos últimos anos tiveram que se render, né? A gente ficou muito dependente, talvez, até dessa onda digital. A gente ainda tá achando o tom, né? Porque a gente foi de um extremo do nada pra um extremo do muito, até que nos adoece. Eu sinto que a gente ainda tá achando a nossa fórmula. Mas, sem dúvida, o digital mudou as carreiras, né? E exige mais dos profissionais também, que agora, além de ter que ser bom técnico, tem que ter bom relacionamento, tem que ter presença digital, tem que ser influente, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, uma série de coisas. E muitas delas voltadas ao digital. Ok, é isso. Essas são as principais mudanças. Mas, e o futuro? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Porque o que passou, passou. É fácil falar do que passou, não é? Faz uma lista, vê o que mais impactou. Coisa mais fácil que tem. Agora, o difícil é a gente tentar prever o futuro. Pra isso, eu vou chamar ela. Mãe Paula, com música do astro. Minha pedra é ametista, minha cor é amarelo. Manda lá, Mãe Paula, o que a gente pode pensar para o futuro? Minha pedra é ametista, minha cor é o amarelo. Número 1, aceitar o mercado de hoje e reagir. Muitas pessoas ainda estão presas no que foi, né? Acreditando que o mercado vai voltar a ser o que era. E não vai. E aqui eu tô falando especialmente da questão de emprego versus trabalho. O futuro é um futuro de trabalho. E como falou Facundo Guerra, houve uma época que o empreendedorismo era pra quem tinha dom, talento. Hoje passa a ser quase uma necessidade para a longevidade da carreira. Então, se você não tem, pense em um plano B empreendedor. Segundo, estudando. Entenda o mundo, o mercado, as leis que regem esse novo mercado. As tendências das mais diversas áreas. As técnicas novas que aparecem como promissoras. A tecnologia. Não resista ao sistema. A gente apanha, mas é necessário. E resistir é dar um tiro no próprio pé. Mãe Paula viu? Mãe Paula vê. Há 15 anos atrás, já tinham pessoas que ganhavam oportunidades pela confiança que construíam a partir dos seus vínculos pessoais. Hoje em dia, isso ainda acontece. É um fato. Tá dentro da nossa cultura. Se você perdeu, escute os episódios passados. Então, é um fato concreto. E se nós queremos ter mais chances nesse mercado, pensar em fortalecer a sua rede de apoio. As pessoas que estão com você é fundamental. É isso. Dicas de Mãe Paula para o seu futuro. Me diga se fez sentido. E, de repente, a gente pode voltar com mais previsões de futuro. Dá-se lôper da alma. Ai, gente. Então é isso, né? Nostalgia. Coisas boas. Coisas não tão boas. As coisas que aconteceram. Que sempre dão esse sentimento mix, né? Um pouco de saudade. Um pouco de preocupação com o que virá. Mas é isso. Carreira é isso. É lidar com a angústia. Tá muito atento. E muito consistente nos passos. Não se esqueça que toda segunda-feira tem episódio novo. E se você quer continuar o seu desenvolvimento comigo, já deixa anotadinho aí. Que toda segunda de manhã sai. E, claro, compartilha esse episódio com aquelas pessoas que você sabe que podem curtir esse conteúdo. Beijos e até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.